E aí galera, tá começando mais um programa Anamoral todo sábado, seis e meia da tarde aqui na TV Santa Cecília e mais dezoito reprises por semana, isso mesmo, você não escutou errado. O programa Anamoral agora tá dezenove vezes por semana, tanto aqui na TV Santa Cecília quanto na TV Conde Santos, São Vicente e Praia Grande, ou seja, em toda a Baixada Santista. O programa de hoje, programa bem legal falando de tecnologia, que é uma praia que eu gosto bastante de eletrônica e tecnologia, com um parceiro nosso que é o Sander Saad. Ah moleque, você não é fraco não, cuidado, tem que entregar as fotos pro cara, viu? E nós vamos mostrar, ele trabalha com automação residencial, home, essas coisas. Nós vamos mostrar um apartamento de um cliente dele, que ele fez todo aqui, muito legal, mas isso aqui você vai ver só depois da abertura, rola a abertura aí! E aí 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 Voltamos com o programa na moral, eu gosto de falar sempre disso, que o programa agora está 19 vezes por semana. O inédito, sábado, seis e meia da tarde, aqui na TV Santa Cecília, e tem mais de 18 reprises aí pro sete de programa na moral. Programa bem divertido, aguardem a partir de setembro, vem novidade forte no programa na moral. Tô puxando essa área aqui, que é parceiro do programa na moral, gostou da inauguração da áudio lá? Puta, tava lindo, hein, Leta? Aquele R8 então, sem palavras, né? Eu ouvi dizer que aquele carro tá na sua garagem. Em breve, né? Se Deus quiser. Ó, o programa aqui hoje tá falando sobre tecnologia, o Sander, a solução áudio e vídeo, ele trabalha com automação residencial, por exemplo, você tá no seu carro no verão, você pega seu telefone e você já liga o ar condicionado na sua casa, quando chegar ela já tá geladinha, não é isso? Liga a banheira, já programa a temperatura do ar condicionado, deixa tudo do jeito que você quiser, totalmente personalizado. Hoje, Odeta, vamos falar de home theater, vamos falar de som. Esse apartamento nós sonorizamos ele todinho, tá? Ficou muito bacana. Começando pela sala de home, uma sala de home equipada com receiver da Denon, sistema 5.1, caixas da Lout. 5.1, pra quem tá em casa é leigo entender. Hoje, toda a mídia, tá? Todo DVD que você compra a título, ele é gravado em 5.1 ou DTS. Então nós temos 5 caixas posicionadas no gesso, lembrando que as frontais e a central são anguladas, o subwoofer ativo no chão da Denon de 10 polegadas. Subwoofer pra quem tá em casa também é a caixa que dá os graves, né? Aquela trepidação na casa, né? É, essa caixa, ela concentra toda a parte de grave, você viu a qualidade de som, né? Você ouviu a qualidade e viu que ficou fantástico. O cliente, ele fez uma sacada que, por sinal, ficou muito bonita. Nós colocamos um receiver de parede, ou seja, otimizando o espaço. Você embute um receiver na parede, duas caixas da Bose, tá? E ficou belíssimo. Dava até pra encaixar o iPhone nesse receiver. Você encaixa o iPhone, você encaixa um SD card, você encaixa um pendrive, sem contar que ele tem uma entrada auxiliar pra você ligar uma entrada auxiliar ou de um DVD ou de um decodificador de TV. Agora a gente deu um rolê pela casa aqui. Eu vi uma coisa muito legal no quarto, né? No quarto do casal, no caso. Que é uma TV por trás do vidro da porta do armário. E aí tem um sensor pra receber o sinal do controle remoto. É, isso é uma ideia muito bacana. Existem várias empresas aí em Santos instalando TVs em porta. Só que a gente não pode esquecer do som. Então você não basta instalar a televisão na porta. Você tem que fazer o sistema de som embutido no gesso, passar todo o cabeamento, montar uma infraestrutura e o projeto ficar 100%. Tá gostando do apartamento? Vamos sair daí porque a gente já volta já. Vamos pro break, daqui a pouco a gente volta. Transcrição e Legendas Pedro Negri